Carvalhal, três batatinhas ao pôr, está contentinho. Boa noite. É noite? É boa noite? É boa noite? Não sei. É boa noite? Lá fora está de noite? Não é boa noite? Boa noite? O Sporting jogou bem. Jogou sempre bem. Está muito a crescer, a crescer, a crescer. Aqui vai estar a jogar Llamargo. Dois, três minutos muito bons. Llamargo. Está a fazer uma analogia em relação a aquilo que ele me perguntou, que simples. É um minuto só. No Canadá, havia uma estação de meteorologia, punha balões cá fora. Havia terrenos à volta, terrenos, agricultura, agricultores, com espingardas. Um dia uma espingarda vira-se para um balão e pergunta. Houve lá o balão. Como é que é amanhã, às vezes os anos do Vítor? O balão respondeu, não sei, tem exame. Só para dizer que eu sou o Vítor, o balão é o Sporting. E o Veloso, hein? O Veloso? Joga? Rua o Veloso? Joga na minha equipe? Não sei. Não canta só? Ah, joga. Ah, tenho o Veloso na minha equipe? Não sei. Desidém, vai aí. Sporting! 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 Olha, vou para a jamaica, tenho que ir, pá. Tenho agora um conto, está tudo porrer, não está? É isto que eu acho. Boa casa, comendo a maçã, tenho que vir para apanhar. Vou para a jamaica, entendeu? Sporting, grande carvalho, pá. Está a porrer? Sporting! Está a porrer? Está a porrer?